Fala galera, mais um vídeo de dica, hoje eu estou com esse SSD Lexar NS100, o tamanho físico dele é 2.5 e o tamanho de armazenamento dele é 256GB, vamos ver aqui, 256GB, ele mostra aqui a taxa de transferência, 520MB de leitura, então assim, eu nunca usei essa marca, primeira vez, mas eu acredito que seja uma marca excelente, vou estar fazendo a instalação de computador e notebook, então dá para você colocar no seu notebook, no seu computador normalmente, tá, aí na caixinha, tudo bonitinho, tá bom galera, espero que tenham gostado da dica, clique em gostei, compartilhe e se inscreva no nosso canal, vale